O galo preto vai cantar e o bote preto vai berrar Laro e eixo, eixo é bojo, bar Solte o bote preto Encontrei com marabou, encontrei com capa brita É nesta sexta-feira, vai ter festa de capeta Encontrei com marabou, encontrei com capa brita É nesta sexta-feira, vai ter festa de capeta Seu tiriri é o meu eixo de lei E na quem manda o seu ponto vem firmar Suas firmezas na magia, tiriri Ele trabalha sete noites sem parar E na magia, tiriri, ele trabalha Ele trabalha sete noites sem parar E na defesa, capa brita, toma conta Quem faz justiça dentro da sua menunga Deixa o diabo preparar o caldeirão Eu quero ver a fumaça da fundanga Deixa o diabo preparar o caldeirão Eu quero ver a fumaça da fundanga Seu marabou já saiu lá do inferno Na sua força ele veio me valer Fica aleijado quem brinca com general É maioral, o reino é xeriri Fica aleijado quem brinca com maioral É general no reino de xeriri Toca quem manda o meu povo do inferno Tá encruzilhada e também povo da estrada E na calunga quem manda é João Caveira Sete porteiras trabalha de madrugada Lá vem seus sete cruz Com o seu mistério A cruz das santas almas Na estrada e cemitério Lá vem seus sete cruz Com o seu mistério A cruz das santas almas Na estrada e cemitério É seu eixo veludo Que responde nessa noite É seu eixo veludo Que vem para demandar No reino de eixo O meu povo é de ganga Seus sete liras também veio trabalhar No reino de eixo O meu povo é de ganga Seus sete liras também veio trabalhar É festa de eixo É nesta noite que meu povo vem obedecer Todos os eixos hoje vão se reunir É festa de capeta que vai acontecer Na caldeira do diabo O eixo girei Meu senhor da guerra que comanda nesta terra No reino da magia ele trabalha nas terras Meu senhor da guerra que comanda nesta terra No reino da magia ele trabalha nas terras Encontrei com marabou Encontrei com capa preta É nesta sexta-feira vai ter festa de capeta Encontrei com marabou Encontrei com capa preta Encontrei com marabou Encontrei com capa preta 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 Laruie, salve seu aramu, salve seu capa preta, salve seu tiriri, salve seu João Caveira, salve seu xeriri, laruie seu sete porteiras, laruie seu sete cruzes, venha que manda seu eixo. Laruie, salve seu eixo de cana, laruie laruie, eixo das sete liras, valeu meu diabo, laruie laruie.